Um navio negreiro E para não tirar a concentração do poeta Pois é Pronto, vamos lá Então eu vou falar agora Vou falar o poema que o Tom Meia pediu A loja está vazia, o pessoal pode entrar aqui Oi, Suzana, amor Então senta aqui, senta aqui Dia desses eu acordei E me senti assim, como direi Um tanto afrodescendente Isto antes de supor que acima de qualquer cor sou gente Sei lá, eu sentia minha escuridão Meu excluso, meu eclipse Faltando mais que um botão, um parafuso, talvez alguns chips Coisas de quem faz confusão entre pessoas especiais e pessoas VIPs E quando eu olhei no espelho, Tiago, um sorriso O bastante para perceber o quanto tal questionamento era impreciso Eu sou muito mais que um pretinho básico Ou um pão ásimo Não sou mágico Na verdade eu salgo assim equivalente ao máximo Racismo já deu E entre trevas e reservas eu sou mais eu E para quem não consegue me digerir Que também não tente me diminuir Pois eu virá em cima da hora Sai fora Qual que é se eu estou em Angola? Será mesmo que isso é legal, senegão, no senegal? Eu não sou escurinho, nem uma pessoa de cor Também não precisa me chamar de meu branco Muito menos de doutor Eu não quero mudar de cor só por ter Eu quero ser Quero conviver com todas as raças Sem dono e com todas as cores Andar livre nas praças No colorido doutor e nas primaveras dos amores Pode me chamar de moreno Mulato Pedaço de mau caminho Gato No samba, no boleiro, no forró Eu tolero sem dó até cor de jambo Mas que isso é insulto Aí eu fico muito inculto e esculhão Porque pano é pano Tecido é tecido E mulambo é mulambo Todos somos criaturas Branca ou negra A raça é uma mistura Eu sou negro E se os seus olhos não pareçam um deus grego Mas posso ser um deus africano Maranhense Indiano E acima de todo esse blá 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 Eu sou capaz de amar Sou brasileiro E as cores do Brasil Feito um céu azul anil Embelezam o mundo inteiro Quanto a raça, Thiago Tanto a minha A sua A do índio E a da cigana Olha que graça Não tem drama É uma só A raça humana E saí de uma Praticamente uma favela Para ser a cantora do milênio Pela BBC de Londres Meu Deus do céu Nele, mulher, sacrificada Mãe aos 12 anos É uma grande vitória E quando eu falo Eu agradeço até aqui De falar das mulheres Eu acho muito importante Que nós somos as matriarcas E muito mal Muito mal Rebuneradas Nós não recebemos nada com isso E somos mulheres Simplesmente mulher Mulher Eu acho que somos mais que isso Muito mais que isso Não é preciso que Tenhamos um pouco de cuidado Nós vamos olhar melhor Por nós Essa união de mulheres Que eu quero Justamente para ver Se a mulher tem mais força Para gritar Pedir socorro Pelo menos Abrir a porta E sair correndo Ou então também Ter conhecimento De ajudar o seu homem Porque muitas das vezes Ele quando faz Isso Ele está Alcoolizado Até então Eu não sabia Que o álcool Era uma doença Mas depois que eu aprendi Que o álcool É uma doença Incrível Que a bebedeira Não é essa Nenhuma Sei lá Nenhuma safadeza Como eu pensava E é uma doença Então nós precisamos De ajudá-los Mesmo sofrendo Mesmo sofrendo A gente tem que estar ao lado Pedindo socorro Ajudando Não atrás Aquela coisa que está Frágil Um grande homem Tem uma grande mulher Eu duvido Não existe isso Na frente de um grande homem Tem uma grande mulher Com licença Ele foi grande Aquela mulher na frente Levou ele pela mão Então é isso Que eu quero pedir Que nós mulheres Tenhamos assim A consciência Vamos nos unir Vamos deixar de olhar Para o vestido da outra Sapato da outra Vamos É mais consciência Mas somos fortes E vamos olhar Para outras coisas Mais fortes E melhores na vida É isso que eu desejo a vocês E dizer Quando o seu moço Nasceu Meu repento Não era o momento De experimentar Já foi nascendo Com cara de fome E eu não tinha Nem nome Para lhe dar Como fui levando Não sei explicar Fui assim levando E ele a me levar E na sua meninice Ele um dia me disse Que chegava lá Olha aí Olha aí Olha aí Ai é o meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri Olha aí Olha aí Ai é o meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri E ele chega Chega suado Velógio batente Está sendo presente Para me cabular Tanta corrente de oço Se o moço Que haja pescoço Para enfiar Me trouxe uma Não Só isso Eu te amo feeling E eu te amo É o meu guri É o seu meu guri É o meu guri Olha aí E aí Obrigado.